Tem a ver a força que tem a dilema Caboclinhos que vão Ai, que coisa bonita Só, só não pisar É, só não pisar É, só não pisar É, só não pisar É assim todo dia É, só não pisar A areia do mar É, só não es o Estado É, só não pisar Pedro, meu amor Se não pisar É, só não pisar É, só não pisar É, só não pisar Amém. 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 Música Música Vamos pisar! Vamos pisar! Se eu não ouvir o chão, a gente não está fazendo nada! Oi! Segura, cabrudo! Oi! Oi! Se eu não ouvir o chão, eu não estou fazendo nada aqui hoje, viu? Eu quero ouvir o chão! Eu quero ouvir o chão! Oi! 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 Pisa! Pisa! Aquele aqui dessa merda, meu, sabe que me paga vazio? Eu quero ouvir o chão! Oi! Boa noite, público! Boa noite mesmo! Tô boa noite, meus senhores! Tô boa noite, venho cá! Eu sou o caboclo mal! Aqui em qualquer lugar! Tô boa noite, meus senhores! Tô boa noite, venho cá! Tô boa noite, venho cá! Onde em rora, areia do mar! Onde em rora, areia do mar? Onde em rora, areia do mar! É um bom pago que é bobagem! É um bom pago que é bobagem! É um bom pago que é bobagem! Convenção do seu outro, você não é! Estou boa noite, venho cá! Convenção do seu outro, você não é! A ethos mantém nos rjos de cada Lимости. Abriamo em rio da minha vida, em todo dia! Abriamo em rio da minha vida, em todo dia! Albert Einstein desnova! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah 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 Ah